Música Passando aqui para avisar vocês que vai rolar o sorteio Nossa parceira Software 99 enviou para cá um kit da King of Gloss Quem participou da live de quinta-feira, da última live do Papo de Quinta Já está sabendo o que é o prêmio, o que é o produto que eles enviaram Bom, em comemoração ao grande sucesso de vendas da King of Gloss A Software 99 montou um kit, está lançando um kit de produtos para comemoração Do sucesso de vendas da King, que é isso aqui Vem a King of Gloss e um boné da King of Gloss também Tanto a versão black quanto a versão white, tanto a versão preta quanto a versão branca No caso da versão branca, o boné é branco Então para concorrer a esse kit aqui, cera mais boné Você vai deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo Vai deixar aqui embaixo nos comentários desse vídeo O seu e-mail e seu nome completo Aí já está concorrendo aí ao sorteio da lata mais o boné Quando vai ser feito o sorteio de novo? O resultado do sorteio vai ser no dia 31 de dezembro Então corre, já coloca aqui seu nome, seu e-mail completo Para a gente já estar aí sorteando você Então boa sorte a todos aí E lembrando, vai ter também sorteio lá no Instagram Claro que quem ganhar aqui acaba não concorrendo lá no Instagram Só deixar bem claro isso aí Então boa sorte a todos